Existe uma questão que a gente recebe bastante quando o assunto é ganhar massa muscular, que é a seguinte, é possível ganhar massa muscular sem treinar na academia? Ela geralmente vem de pessoas que não gostam da academia por um motivo ou por outro, não se sentem confortáveis indo pra lá, ou que também, por causa da questão recente de pandemia e tudo, não estão à vontade, não querem treinar na academia. E essa pergunta surge também porque o que a gente realmente é alimentado pela mídia, a imagem que nos passam sempre, é de pessoas que ficam fortes e ganham bastante massa magra treinando de maneira tradicional em academias de musculação. No entanto, existe uma verdade que você precisa conhecer, que é a seguinte, os nossos corpos, eles não sabem se a gente está na academia ou não, ele não sabe exatamente o que você está fazendo. O nosso músculo não é capaz de dizer se você está fazendo um exercício com o halter, ou com a barra, ou com o peso do seu corpo, ou com a máquina da academia, ou com elásticos. Na verdade, o seu corpo vai sim perceber as demandas que esses exercícios estão colocando sobre ele, sobre os seus músculos, e aí vai reagir pra isso. Como que funciona esse processo? Digamos que a gente precise ganhar massa magra. Como que o seu corpo vai saber que ele precisa construir massa magra? Ele vai saber ao perceber que existem situações que necessitam de mais massa muscular. Então, se você tem que fazer força consistentemente, acaba se esforçando pra levantar peso, por exemplo, e não vamos nem pensar numa barra com peso, pode ser uma caixa pesada, por exemplo. O seu corpo vai falar, puxa vida, essa situação está sendo encontrada e eu preciso me adaptar a ela. Então, eu vou construir mais massa muscular. Esse é um processo chamado de supercompensação. Aqui, a gente está falando de uma maneira bem simplificada, sem usar muitos termos técnicos, pra ilustrar mesmo o passo a passo. Mas, basicamente, o nosso corpo vai reagir a esses estímulos e, com isso, gerar massa muscular. E aí que está o pulo do gato. Esses estímulos podem ser gerados com qualquer tipo de carga. Eu mencionei uma caixa pesada, mas poderia ser uma barra com peso, poderia ser um halter, poderia ser um elástico, poderia ser o peso do seu corpo, poderia ser uma coisa que você montasse na sua casa, por exemplo, um galão de 20 litros de água bem preso. Tudo isso poderia gerar os estímulos pra criação de massa magra. Até aí, tudo bem. Isso, aparentemente, responderia a nossa questão de se seria possível ganhar massa magra sem treinar na academia. Porém, isso é só um estímulo. Vamos supor esse galão de água de 20 quilos. Como que você faz pra progredir com isso? Como que você consegue evoluir com o tempo? Porque a verdade é que o progresso só continua acontecendo quando você vai realmente colocando o seu corpo no estado de desafio. O seu corpo vai sendo desafiado cada vez mais e por isso tem que crescer cada vez mais. Vamos dizer que você nunca treinou, você começa a treinar na sua casa com um saco de 1 kg de feijão pra fazer rosca direta, né? Aquela dobrar o braço, aquele exercício clássico de quem faz academia. Então, até um certo ponto, você começa a fazer 10, 20 repetições por dia e ganha um pouco de massa muscular. Mas depois de um tempo, você não vai mais ganhar massa muscular com esse mesmo peso. Você tem que progredir o exercício que você tá fazendo pra continuar desafiando o seu corpo. Porque ele vai elevar o desempenho dele, ganhar massa magra, até aquele esforço se tornar uma coisa óbvia, uma coisa fácil pra ele. É pra isso que o seu corpo ganha massa muscular, pra facilitar você desempenhar determinada tarefa. Por exemplo, levantar uma determinada quantidade de peso uma determinada quantidade de vezes. Então, quando você consegue desempenhar essa tarefa com facilidade, ele para de ganhar massa magra. Seu corpo não quer ter um monte de massa muscular. Ele só vai criar isso se você desafiá-lo constantemente. E aí é que tá o grande problema. Quando a gente treina na academia, a gente sabe que depois de fazer, muitas vezes, 4 séries de 10 com o peso de 4 quilos, a gente pode progredir pra 4 séries de 10 com o peso de 5 quilos, por exemplo. E provavelmente a gente não vai conseguir fazer 10 repetições. Como organizar isso é assunto mais aprofundado, que eu já vou falar daqui a pouquinho sobre ele. Mas isso é fácil de fazer na academia. Você tá, por exemplo, fazendo agachamento hoje com uma barra com 10 quilos nas suas costas. Na semana que vem, você pode tentar fazer com 11 ou 12. Mas quando a gente tá em casa, é mais difícil fazer essa progressão. É mais difícil fazer a dosagem exata da carga. É mais difícil a gente conseguir, justamente, fazer a progressão continuada. E tem um método. Existe uma maneira de fazer a progressão, seja em casa, seja na academia, que gera mais resultados. Tanto pelo que os estudos falam, quanto pelo que a nossa experiência mostra. A gente revela esse passo a passo e muito, muito mais. A gente ensina, inclusive, a montar treinos eficientes na academia em casa, no projeto Tanquinho de Hipertrofia. Nesse projeto a gente fala justamente sobre os melhores treinos, como são os princípios do seu treino, como ele tem que ser pra você conseguir ganhar massa muscular de qualidade, como você adequa a alimentação pra ganhar massa muscular sem engordar, porque muita gente começa a comer demais porque precisa ganhar massa e daí ganha um monte de gordura junto. Existe um limite de quanto a massa a gente consegue ganhar por vez e comer muito além desse limite vai virar gordura, sim. Falamos sobre suplementos e a maioria deles é inútil, eu já adianto, mas tem um outro que pode ser útil, a gente fala sobre isso também. Falamos sobre descanso, como separar os dias de treino pra você conseguir fazer uma recuperação adequada pro seu músculo poder crescer e muito mais. E eu tinha ficado devendo, né, falando sobre justamente a dificuldade de você aumentar as cargas em casa. Algumas coisas são óbvias. Se você consegue fazer três séries de dez agachamentos com o peso do seu corpo, hoje você pode aumentar isso pra três séries de onze, por exemplo. Já vai ser um tipo de progressão, depois três séries de doze, depois você pode colocar quatro séries de dez. Você pode progredir nessa maneira com o volume quando você está treinando fora de casa, né, quando você está treinando fora da academia, treinando na sua casa, por exemplo. Mas a partir de um certo momento pode ficar mais fácil assim manipular as cargas também. Então algumas pessoas fazem algum tipo de adaptação com os elásticos ou compram daqueles coletes com peso que ajudam a aumentar a carga, como se o seu corpo ficasse mais pesado. Enfim, tem algumas maneiras da gente também fala um pouquinho sobre isso no nosso projeto Tanquinho de Hipertrofia. Mas o que eu queria te lembrar é justamente isso. Quando a gente começa a pensar sobre ganhar massa muscular ou perder gordura ou todos esses processos juntos, é muito útil pensar na função evolutiva que cada um deles teve, porque ajuda a gente a entender como que esses processos efetivamente funcionam no nosso corpo. Então, quando você entende que seu corpo não ganha massa muscular por causa do tipo de máquina específico que acontece, mas sim para responder uma demanda, para se tornar mais apto a executar uma tarefa que está sendo exigida dele com regularidade, aí você entende que é isso que você precisa fazer para ganhar massa magra. E é claro que você não precisa pensar em tudo isso, porque a gente já pensou em tudo, já organizou e já destilou num programa passo a passo para você. Mas esse é um verdadeiro truque mental que você pode usar para entender melhor como funcionam esses processos. Tá bem? Por hoje era isso. Queria lembrar a todos vocês que as vagas do projeto Tanquinho estão abertas e que nesse projeto a gente está liberando como bônus para os alunos os exatos treinos de academia e em casa que a gente faz para ganhar massa muscular, para dividir o nosso treino, para não ter que passar horas por dia treinando, para não ter nem que treinar todos os dias, treinando umas três vezes por semana, já dá para ter excelentes resultados. Tudo isso está disponível no projeto Tanquinho de Hipertrofia, que eu vou deixar o link aqui embaixo para você conhecer. Vai ser um prazer ter você lá com a gente. Um forte abraço.